Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez vamos escolher os animes que eu vou assistir na temporada de janeiro e também quem sabe ajudar vocês a escolher alguns títulos interessantes pra vocês acompanharem também. Oh Cooper, mas você já assistiu os animes da temporada de outubro? Você nem comentou sobre eles? É, não, não, não assisti. Basicamente eu peguei acho que 17 animes na temporada de outubro e eu assisti 6, eu tô terminando quase 6. Um eu dropei e eu tenho 10 pra assistir, então é. Como eu disse naquele outro vídeo que eu fiz, eu tive alguns problemas em 2019, principalmente nesse último trimestre, que me impossibilitaram de ler mangás e assistir animes, então eu acabei acumulando e eu não vou começar a assistir nenhum anime de janeiro antes de terminar os de outubro. Talvez só Haikyuu, eu confesso, tá? Foi isso, tá? Então vamos lá, já deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo e comente alguma coisa que você já assistiu em janeiro e queira me recomendar pra mim. Mas antes vamos ver aqui o que eu vou pegar para assistir, beleza? Então vamos mudar de câmera. Beleza, estou aqui no site do Intoxi Anime, guia de animes de janeiro de 2020. Eu vou deixar na descrição o link aqui pra ver, ler aqui tudo, se vocês quiserem ver fora do vídeo. Então lá, temos continuações, muitas continuações. Maihiro Academia 4, que eu estou assistindo. Nanatsu, eu botei na minha lista, mas eu tentei ver o primeiro episódio e não consegui, achei muito ruim a animação e eu já estou vendo os memes aí dos episódios 12 e 13, então também acho que eu nem vou continuar Nanatsu. Ahiru no Sora, beleza? Eu acho que esse vai ter 50 episódios, se eu não me engano. Shafuru não. E esse do Sherlock aqui eu não comecei, mas vamos ver se eu vou começar e continuar. Então esse, vou dizer que é 3. E Siruma Kun, não sei qual que é, não tenho certeza. Então já são 3 continuações. Vamos lá, ação e aventura. Darwin's Game, eu acho que é isso. Ação Mistério e Sobrenatural. O protagonista recebe um convite para um misterioso aplicativo de smartphone. Aí ele instala, acaba envolvido em um jogo onde cada jogador usa habilidades especiais dadas pelo jogo para lutar contra o outro. Tá, ele entra num joguinho de celular. Agora o protagonista tem que descobrir o que está acontecendo e como parar o jogo enquanto tenta sobreviver na guerra até a morte entre os players. Tipo um, sei lá, um... Sword Art Online, né? Entra num jogo e tal. Eu vou pegar para dar uma olhadinha, assim. É, tipo como se fosse um Isekai, né? Mas, vamos ver. Douro Redouro. Ação e fantasia. E uma cidade sombria conhecida apenas como O Buraco, um clã de feiticeiros, tem arrancado as pessoas das ruas para usá-las como cobaias. É um beco escuro, fulano encontrou fulano, um homem com cabeça de lagarto e com caso grave de amnésia. Para desfazer o feitiço colocado nele, os dois começam a caçar feiticeiros na cidade. Mas o homem lagarto é um cara que está massacrando o seu povo, enviou uma equipe de limpador. Não, não me achei interessante. O que é? CG no lagarto eu não curti? Vixe, é, não vou pegar. Infinity Dendrogan. Ação, aventura, comédia e fantasia. Ano de 2043, o jogo tal. O primeiro VRMMO de imersão completa no mundo foi lançado. Tipo Sword Art Online. Ok, quase dois anos depois, fulano, um futuro calouro da faculdade, finalmente consegue comprar uma cópia do game e começa a jogar. Com a ajuda do seu experiente irmão mais velho, Shu, e seu parceiro fulano, Rage embarca em uma aventura no mundo de Infinity Dendrogangan. O que ele descobrirá encontrar neste mundo virtual conhecido por seu incrível realismo e infinitas possibilidades. Ó, sinceramente, não me despertou interesse. Vai ser só umas aventuras quaisquer em algum jogo. Eu vou pegar pra ver o primeiro episódio se eu não gostar, então eu drogo. Esse aqui, Drifting Dragons, que é o caçando dragões, que está saindo mangá aqui no Brasil. Já sei a Sinopse, que é os caras que caçam dragão pra comer. E ele é em CG, então não me interessa muito. Eu também não li o mangá, não me despertou muito interesse. Eu acho que eu vou ficar com dó deles matando os dragões. Então eu também não vou pegar. In Spectre, Kyokushuri, ação mistério, sobrenatural e romance. Quando eu era uma criança, Kotoko foi sequestrada por um yokai. Esse espírito usou a transformar em uma poderosa intermediária entre o mundo espiritual e humano. Mas esse poder teve um preço. Um olho e uma perna. Eita, ela não tem... A menina aqui não tem um olho... Tá, ela perdeu um olho e uma perna. Agora, anos depois, ela procura por yokais perigosos, enquanto desenvolve sentimentos por cura. Um jovem que ganhou poderes de cura após um incidente com o yokai. O jovem fica surpreso quando o Kotoko pede para que ele se junte a ela para monitorar o yokai e ser generado. Cara, não. Não vou pegar esse não. Não gostei. Tem cara de ser tipo... Os caras vão matando o yokai e tal. Mas um romancezinho besta. Que não vai dar em nada. Se ficar melhor no romance, vocês me avisam, tá? Porque acho que pelo resto eu não me interessei muito, não. Marrou o show de uma doca mágica. Mais uma doca? O jogo que é spin-off... Ah, é uma doca. Nunca vi, então beleza. Plunderer. Ação, mistério e fantasia. A obra se passa em um mundo onde as pessoas são numeradas assim que nascem. Essa numeração pode significar qualquer coisa. Vezes em que comeu algo que gostava... Quantos quilô... Quantos quilô... 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 Não tem acento nesse aqui? Tem acento. Caminho. Tá. Quando a contária chega a zero, a pessoa é enviada para o abismo. A história acompanha uma garota em busca de um antigo herói depois da morte de sua mãe. Mano, eu acho que isso pode ser interessante porque tem um filme que eu já vi que as pessoas tem no braço aqui. Eu não vou lembrar o nome do filme, mas é um número que é tipo o tempo que a pessoa tem de vida. E aí o pessoal pobre tem pouco tempo, então eles tem que trabalhar pra caramba pra ganhar mais tempo e os ricos tem, sei lá, um bilhão de minutos. Então, eu acho que pode ser interessante. Eu vou pegar pra dar uma olhadinha. Toaru Kagaku no Haiganti. Ação, Slice of Life, comédia. A série é um spin-off da série... Ah, que conta a história de... Ah, tá, tá, tá. É, eu acho que eu já vi essa arte em um lugar. É um spin-off, então beleza, não vou ver. E The Invaded. Suspense Sci-Fi. A história acompanha... Sa... Ca... Leia agora a minha madrasta. Não tenho ideia de qual seja o segredo da minha... Beleza. A história acompanha Sakaido. Um detetive que se vê em um estranho mundo virtual tendo de resolver um mistério envolvendo o assassinato de uma garota. Não... Aventura. Meninas fofinhas. E ela tem um caixão, um escudo. Tá, a menina vai pra um MMO com a sua amiga, mas ela tem medo de sentir dor, então ela criou um personagem totalmente focado em defesa. Ah, ela botou todos os negócios de pontos dela em vitalidade, então ela conseguiu uma habilidade Absolute Defense. Que ela não deixa de tomar nenhum dano ou sentir dor. A partir daí, mesmo não sendo capaz de se mover rapidamente, usar magia e tendo uma força menor que um coelho... Ah, também não me interessei. Acho que não vai ser legal, não. Vamos para a comédia. A comédia é bom. Oshigabo Doukan Itekuretara. Comédia e música. Vamos lá. A história acompanha uma fã fanática por idols, chamado Eripio, que ao ver a tímida estrela de Maina, decide que vai apoiá-la a todo custo, sem importar como, até que a idol consiga alcançar seu sonho de se apresentar no maior palco do Japão. Não. Esse aqui eu já vi um monte de coisa no Twitter, Facebook, um monte de coisa falando porque a animação era ruim, feia. Não é ruim, que era feio, eu acho. Slice of Life Comédia. A história acompanha um trio de garotos que sonham em produzir um anime. Esse, ó, assim, vendo essa sinopse, eu não iria pegar. Porém, tanta gente tá falando desse negócio, eu quero ver o que é, se é uma desgraça mesmo ou se, na verdade, é chororô da galera. Então, eu vou pegar o Eizou Ken. Esse é Kai Quartet 2, esse daqui eu comecei a ver com a primeira temporada, mas não terminei. Então, não tem porque eu ver a 2 e acho que vai implementar o Naufumi, né, da... da... do Shield Hero, né, como é o nome? Tá tendo o Yusha, mas não vou ver porque eu não vi um. Boku no Tonari ni Ankoku. Meu Deus. O garoto evita ter contato com pessoas que não conhece porque ele tem uma personalidade de cara sério e acaba reagindo ao que elas falam dessa forma. Tipo, um cara sério, tá. É um determinado dia, fulano se transfere para uma escola. O grande problema, no entanto, é que esse mesmo fulano tem Chanibill, que é a síndrome do Peter Pan aqui no ocidente. Que eu não sei direito o que é esse negócio aí, mas... Já me explicaram, eu nunca gravo o que é isso. Dizendo que se eu tapa o olho, serve para conter Deus e a destruição... Ah, é tipo umas bobeiras, se fala, não é? Tipo, infantilidade, na época do oitavo ano, não é um negócio assim, não sei. Acaba sentindo uma necessidade enorme de reagir às suas maluquices do colega, criando assim, aquelas típicas cenas de comédia com o cara sério. Ah, não me interessei muito não, então vou deixar de lado. Ishizoku Reviewers. Comédia E.T. Esse aqui não tem imagem. O mangá acompanha um grupo de homens dando suas opiniões a respeito de quais tipos de garotos são as melhores, elfas, sucubos ou humanas. onde eles visitam diferentes lugares a fim de provar suas opiniões a respeito de qual é a melhor espécie de mulher. Meu Deus. Esse aqui tá sem imagem porque ele pode dar uns problemas com o AdSense, legal. Será que é rentar esse negócio? Tava vi as imagens, tipo umas minas, assim, uns peitos, assim, desse tamanho. Não vou pegar. Comédia Romântica, vamos lá. Essa aqui pode ser legal. Comédia Romance. Vamos lá, sinopse. A história acompanha fulano e fulana, ou fulano. Um casal de cientistas apaixonados que tentam provar o que sentem através de experimentos. Legal. Vou pegar. Sinopse simples e que me despertou interesse. Nekopara. Comédia Romance. Fonte Jogo. Mundo onde garotas metade gatos são normais. Fulana estava de mudança para seu novo restaurante quando encontrou duas gatinhas abandonadas e decidiu adotá-las. Com o tempo as duas se tornam belas garotas. Ah, um cara adotou duas gatinhas e elas viram garotas gatos, tá? Indo trabalhar nesse restaurante como ajudante, mas logo ele percebe que não será tão simples assim ter duas gatas como empregadas. Ainda mais quando o número delas só aumenta. É uma aranha, assim. Só que as meninas de gato fofinha não vou pegar, não. Nossa, esse aqui me lembrou muito o Joshi Kouzei, essa imagem aqui. Murenazi Seton Gakuen. Comédia e Romance. A história do mangá gênero em torno de um garoto solitário que odeia animais, porém por alguma razão estuda em uma escola feita para animais aprenderem a sobreviver. Tá? Em meio a esse cenário, o garoto acaba conhecendo uma menina meio lobe, assim começando uma vida de loucura na escola que prega a sobrevivência dos mais aptos. É, a sobrevivência dos mais aptos, acho que é legal. Pode ser legal, porque deve ter várias espécies diferentes numa escola, eu acho que pode ser interessante, então eu vou pegar. Hatena Illusion, comédia e romance. A história acompanha Makoto, um garoto que sonha... Makoto? Makoto School 10? Um garoto que sonha em se tornar um ilusionista. Makoto se muda para Tóquio a fim de se tornar aprendiz de um casal de mágicos famosos amigos do seu pai, porém ao chegar na mansão assombrada em que o casal de mágicos vive, Makoto percebe que não será nada fácil conviver com sua antiga amiga de infância. Kana, também conhecida como Hatena. Hum, é, é... Que eu vou dar uma chancezinha, porque eu não sei o que vai acontecer, se vai ser tipo a mina vai dar em cima dele ou a mina vai ser aquela tsundere chata pra caramba. Ou nem tsundere, ela só vai ser chata mesmo. Então vou pegar pra descobrir o que essa mina quer do cara. Jibaku Shounen Hanako-kun. Um dos rumores dentro da escola... tal, diz que se você chamar o nome Hanako-san dentro do banheiro feminino do terceiro andar, um espírito será invocado e te garantirá um desejo. Ok? A história acompanha a Nene Yashiro, uma garota que adora ocultismos e sonha com romances. Em um certo dia, ela decide ir atrás do mistério envolvendo o banheiro feminino. No entanto, não imaginava que a Hanako-san que esperava encontrar, na verdade, fosse um garoto totalmente diferente do que os rumores diziam. Ah, então era um fantasma homem, não uma... Legal, pode ser legal. Comédia e romance, acho que pode ser engraçado isso aqui. O design eu gostei. Overflow. Parece bonita que imagem, mas tá mostrando a bunda de todos. Então não sei o que posso esperar disso aqui. A história acompanha a Kuzuki Sudou, um estudante comum que acaba se envolvendo em uma situação inusitada que o leva a tomar banho junto com suas duas primas. As irmãs e tal. Depois disso acontece um incidente e a relação deles começa a mudar completamente. Vou pegar. Sei lá, acho que pode dar umas situações de... Tanto de romance, tanto de comédia engraçada. Então, vamos ver. Runaway de... Waraté. Uma aspirante de modelo que sonha ser o top model da agência do seu pai. Mesmo sendo dona de uma aparência invejável, fulana vê seu sonho ser ameaçado quando percebe que sua altura não passa de 1,58. Hum... O que pode impedir de ser uma modelo profissional. Ao mesmo tempo, ela conhece um garoto da sua escola que sonha em ser um designer de roupas, mas algumas dificuldades o impedem a realizar esse sonho. Cara, eu vou pegar porque eu tô com vontade de ver algum drama. Não sei se tem algum outro melhor nessa temporada. Eu vou pegar só pra... 22 barra 7. Não tem sinopse. Série de anime pra TV pra grupo de idols 22. É um grupo de idols isso aqui? Não entendi. Não entendi o que é isso aqui. Então, sei lá. Slice of Life. Na história, você acompanha um golem. Tá? Conhecida como guardião da floresta, cuidando de uma garotinha humana que encontrou sozinha. O curioso, no entanto, é que humanos são considerados praticamente como extintos naquele mundo. O que torna a existência da garota algo misterioso e complicado. Interessante. Eu só vou pegar. Vai que me lembra um pouco a essência lá do anime da... Da menina demônica que o cara adota. Não lembro o nome dela. Heia Camp? Ué, Euro Camp isso aqui? Spin-off de Euro Camp. Tá. Esse daí eu não terminei de ler, não. Assisti Euro Camp, então não vou pegar. A3. Ou A3. Vamos ver o que é isso aqui. Uma garota que herda uma companhia de teatro falida que luta para colocar em pé novamente. Sei lá, acho que não. Não vou pegar, não. Koizuru Asteroides. Slice of Life. É, estamos no Slice of Life, verdade. A história se foca em uma dupla de garotas e um clube de astronomia. Também não. Meu Deus do céu. Continuação, tá? Meninas fofinhas, tal. Psicológico e suspenso. A história gira em torno de um belo avaliador de joias, Richard Hanashina, do Vrofjan, no brilhante e alegre estudante aniversário fulano, enquanto eles descobrem as mensagens ocultas que estão dentro das joias. Nossa, que específico esse negócio. Patch. Esse já não teve? Esse foi o que foi adiado, né? Na história existem pessoas que podem entrar na mente dos outros e apagar suas memórias, algo que pode ser usado para acabar com mistérios ou até assassinatos. mas o poder tem um preço alto, podendo destruir o coração da pessoa. Para isso são utilizados pets que criam uma ligação e protegem seus companheiros. É, eu já tinha lido essa sinopse, mas eu também achei que não... Não sei se vai ser legal ou não. Esporte. Haikyuu, quarta temporada, obviamente. Vai ser o melhor da temporada. Dane-se. Esporte. Haikyuu. Haikyuu top. Número 24. Anime original focado em um time de rugby universitário e em uma competição. Sei lá, não gostei muito do design e acabou. Cara, achei essa temporada meio fraca, pra falar a verdade. Peguei 12 animes, mas assim, alguns é mais pra testar, tem 3 continuações também. Assim, não achei nada, um negócio muito assim, wow, quero muito ver isso daqui. Alguns, alguns muitos realmente, acho que não me interessaram muito. Eu vou testar, ver se é bom ou não. Então, achei que foi uma temporada meio fraca. Foi aqui que eu separei, não dá nem pra vocês lerem. Agora sim. É, foram esses daqui, ó. Peguei de... Ação, comédia, comédia romântica. Foi o que eu mais peguei. Peguei 5. Drama, Slice of Life, Esporte. É, não teve muita coisa assim interessante, mas vamos ver aí depois quando eu terminar de ver os animes pra fazer o resumão da temporada. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero que escrevam também alguma coisa de algum anime que eu não peguei, que eu posso ter feito algum comentário negativo. Se você assistiu e tá gostando dele, achou interessante, comenta aqui que eu posso dar uma chance, beleza? Então, é isso. Deixa seu like, comenta, se inscreve no canal. Valeu, falou, fui e tchau!